Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do blog Amantes da Leitura e bem-vindos a mais um Dia de Vento. No vídeo de hoje eu respondo a Disney Book Tag. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sempre fui apaixonada pela Disney e esse amor que eu sempre senti pela Disney não mudou muito à medida que eu fui envelhecendo. Hoje em dia eu continuo apaixonada pelas produções da Disney, inclusive o Disney Channel é um dos meus canais favoritos. Então assim que eu vi essa tag sobre a Disney, é claro que eu precisei responder. Eu vi essa tag no canal da Ione do blog Minha Vida Literária. Ela foi criada pela Katie do Katie Tastic e foi traduzida pela Mariana Mortani do Magia Literária. São ao todo 10 questões que relacionam livros aos filmes da Disney. Então vamos lá. A primeira é A Pequena Sereia, um personagem fora do seu ambiente, um peixe fora d'água. Para essa categoria eu escolhi o livro Perdida da Karina Risse, mais precisamente a personagem Sofia. A Sofia vive no século XXI e após comprar o celular novo ela acaba sendo transportada para o século XIX. Então ela com todos os costumes do século XXI acaba meio que caindo de paraquedas no século XIX e ela não conhece os costumes daquela época, então ela realmente vai se sentir um peixe fora d'água porque ela não está acostumada a nada daquilo. A dois é Cinderela, um personagem que passa por uma grande transformação. Para essa categoria eu escolhi o livro A Diferença que Fiz e nesse caso é o personagem Arthur. O Arthur não tem uma relação nada boa com o pai desde a morte da mãe dele e ele é o típico menino rebelde que não sabe dar valor às coisas que ele tem. Um certo dia ele passa dos limites e é então que o Arthur é enviado para um hospital onde ele vai ter que se passar por um dos pacientes e é lá que tudo vai mudar. Ele realmente vai ter uma transformação muito grande no comportamento dele. Ele vai ver o dia a dia de pessoas com câncer e isso vai ser responsável por uma transformação total na pessoa que ele é. A três é Branca de Neve, um livro que tem um elenco bem eclético. Para essa categoria eu escolhi Cidade dos Ossos da Cassandra Clare. Para falar a verdade eu escolho todos os livros da Cassandra Clare, né? Porque essa história tem uma grande gama de personagens, com vários seres fantásticos. Tem feiticeiros, tem vampiros, tem os caçadores de sombras, tem lobisomens. Aqui tem fadas também. O elenco acaba sendo bem variado, bem eclético. A quatro é A Bela Adormecida, um livro que te colocou para dormir. Só uma coisa antes de falar disso. Eu quero dizer que A Bela Adormecida é uma das minhas princesas favoritas. Ela só fica atrás da Bela. As duas meio que andam juntas, tá? É muito complicado relacionar um livro que de certa forma foi ruim a uma das minhas princesas favoritas. Mas ok, vamos lá. O livro que com certeza me colocou para dormir foi Naomi Elaya, a lista do Não Beijo. Gente, é sério, o livro tem duzentas e poucas páginas, mas eu demorei muito para fazer a leitura. Sempre que eu pegava o livro para ler, eu começava a fazer a leitura. Eu sentia vontade de dormir. É sério, eu realmente ficava com sono. E olha que eu sou o tipo de pessoa que depois que acorda não consegue dormir mais. Eu começava a ficar com sono no meio da tarde. Então foi um livro que me colocou para dormir. A cinco é O Rei Leão. Um personagem que teve um episódio traumático na sua infância. Para essa categoria, eu escolhi o livro Breakable, da Tamara Weber. Esse é o segundo volume da série Contornos do Coração. E ele vai contar basicamente a mesma história de Easy, mas sob a perspectiva de outro personagem. O personagem em questão teve um episódio muito traumático quando ele era criança. Quem leu Easy vai saber de quem eu estou falando e qual foi o episódio em questão, que eu não vou contar para vocês. Mas esse episódio com certeza marcou muito a infância dele. Marcou ele para a vida toda, não só fisicamente, mas também psicologicamente. Em Easy a gente já sabe o que acontece, mas aqui a gente vai acompanhar de uma maneira mais detalhada. A seis é A Bela e a Fera. Um livro grande que te intimidou, mas você descobriu ser um livro muito bonito ou muito bom. Chegamos à minha princesa favorita, que é a Bela. E como não falar desse calhamaço tão amado por mim, que a Outlander é a viajante do tempo. Esse livro tem 800 páginas. Confesso que eu tinha um pouquinho de medo de fazer a leitura de um livro tão grande. Eu achei que a leitura fosse ser um pouco arrastada. Eu acho que eu só encarei mesmo, porque já era um livro que eu queria muito fazer a leitura. E porque eu estava extremamente apaixonada pela série de TV. E surpreendentemente, o livro é maravilhoso. É muito bom e a leitura passou muito rápido, apesar do tamanho. A sete é Aladdin. Um personagem que teve o seu desejo realizado, seja para o bem ou para o mal. Para essa categoria, escolhi o livro Confissões Online, da Iris Figueiredo. Aqui a gente vai acompanhar a história da Mariana Prudente. Ela tem um grande sonho, desde que ela se entende por gente. Eu não vou contar qual é esse sonho, mas as coisas que vão acontecer nesse livro vão fazer com que ela consiga realizar esse grande sonho. A oito é Mulan. Um personagem que finge ser o que não é. Essa categoria foi muito difícil, mas eu acho que eu consegui encontrar um livro que se encaixa bem. É o livro Sábado à Noite, da Babi Dewey. Nesse livro a gente vai conhecer a Amanda. Ela é uma das meninas mais bonitas do colégio. Também é uma das mais populares. E por causa disso, digamos que ela tem uma reputação azelar. E por outro lado, existe um outro grupo nesse colégio, que é conhecido como o Grupo dos Marotos. Eles são meio que tidos como os maus elementos da escola. O problema é que ela e o Daniel, que é um dos integrantes desse grupo, meio que tem uma paixãozinha ali um pelo outro. E a Amanda não assume o que ela sente para ninguém. Ela pensa muito no fato de que ela tem essa reputação azelar. Então muitas vezes ela quer fazer uma coisa, mas ela acaba não fazendo. Então ela é uma personagem que em muitos momentos ela finge ser quem não é, por causa das aparências. A 9 é Toy Story. Um livro que tem personagens que você gostaria que se tornassem reais. E para essa categoria eu escolhi o Do Que Eu, da Julia Quinn. Com certeza eu não queria apenas que os personagens desse livro se tornassem reais, mas eu queria que os personagens da série inteira se tornassem reais. Gente, tem família mais apaixonante, mais perfeita, mais engraçada que os Bridgertons? Não tem. Eu gostaria muito de ter contato com ele, sabe? De conhecer. Eu ia adorar. E a décima e última questão é descendente. Vilão ou personagem ambíguo favorito? Normalmente eu não gosto muito de vilões, mas tem um que eu não resisto. É o Warner de Shilassami. Ele é um personagem que no começo é muito mal e você começa com muita raiva dele, mas mesmo assim ele consegue ser muito apaixonante. E à medida que os livros vão avançando, você vai realmente passando a gostar muito dele. E ele acaba sendo o meu vilão favorito. Ele realmente me conquistou e eu não esperava que isso acontecesse. Espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, dá um gostei aqui embaixo, se inscreva no canal. Não deixe de acompanhar o blog pelas redes sociais. Beijinhos e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho